Gente, começando mais uma fase de Donkey Kong Couch Crazy Kart Crazy Kart Juntando bundas Baú, baú, barril Lá Prosseguindo O gigante Lá Bônus Lembrando que é só um let's play Donkey Kong Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo ali Mas... É o negócio pra esquerda Mubomis terminado Agora vamos para o carrinho Carrinho Não olhei direito Será que tem alguma coisa em... articles O que vai ser que eu, que vai ser que eu, que vai ser que eu. Estrela-me! 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 Achei que ia dar morte. Facilei, eu não sabia dessa. Tinha esquecido, quer dizer, desde a última vez que eu joguei em 2012. A última vez que eu joguei. Estou voltando a jogar hoje. 16 de novembro de 2015. A última vez foi em 2012.